Seu dentinho, tá tudo ok? Sorriso. Ok? Beleza? Tá gravando tudo, beleza? Hoje tem um jogo novo, não é, Rodrigo? É isso? Você é o jogador oficial desse canal, então pode começar. Tá, ok. A gente tá aqui com o Smiley hoje. Não, você não vai falar oi pra galera primeiro? Fala, galera. Tô, Rodrigo aí. Deixa o like, deixa o canal. Hoje começou do nada. Começou do nada, de repente. Compartilhe o vídeo comigo seu. Porque hoje tem Smile Rush, que é um jogo de sorriso, não é? É. Olha só, tem um dente branquinho aqui, com reizinho, cheio de dente amarelo aqui. A gente tem que catar esses dentes, escovar eles, deixar tudo limpinho. Quanto mais dente limpo, você não pode passar pelo doce, você deixou tudo cheio de calho, os dentes. Rodrigo do céu, que responsável você foi. Não, você tá deixando... Isso em quê? Você não pode comer doces. Não, só tem... Oh! Oh! Você viu? Você ganhou bastante dinheiro, valeu a pena. E agora, pai, tem uma lojinha aqui. O que será? Ah, você pode comprar outros tipos de dentes. Nossa, eu vou querer ser algo que eu ia aqui. Ah, mas não tem dinheiro agora, né? A gente sempre começa a prova. Tá, gente, olha. Não é próprio que fala, tá, galera? A gente já começou com os dentes aqui, ó. Começou com os dentes. Então, bora lá? Uhum. Pode ir? Vamos lá. Rodrigo, com a sua jornada de limpar os dentes. Isso, pega tudo quanto dá para conseguir. E cuidado com o doce. Galera. Nada de doce. Ai, cuidado ali também. Ele é doce. É tudo doce, é tudo doce. Aqui, ó. Beleza, ó. O trem de dente. Ah, você esqueceu que os dentes... Ai, meu Deus do céu. Nossa, o dente boa. Nossa, o dente chegou a ficar... É. Você colocou dente ruim na boca da galera, dos molecados ali. Você viu? Deixou dente ruim no dente, na boca da molecada. Coloquei o dente. Vamos lá. Continuando. Nossa jornada dos dentes. Ah, escovona agora, ó. Não fica se mexendo. Não fica se mexendo, escovona, ó. É escova elétrica, você viu? É. Ah, uma dentadura. Ah, olha só. Você ganha dinheiro ali já, você viu? É coisa nova, mudou. Então, vamos escovar esses dentes que estão faltando. Ih, mas esses dentes vão ficar amarelos, né? Não tem como escovar eles. Aí não é culpa da gente, galera. Você ganhou. Ah, depois você vai liberar mais um dentinho. Mas como esse jogo pode ser um jogo mercenário, que tem que assistir um vídeo depois, não é? Antes de liberar, pode ser que a gente não veja esse dente. Antes, ó, free. Free, olha lá. Ah lá, começou. Já começou. Já começou, já. Né? Vamos lá. Me come. Acho que eu ganho mais dinheiro. Aonde? Aqui, ó. Ah, você... Passar de nível. Acho que você pula nível, né? Docinho. Docinho tá ali, ó. Me come, me come. Rodrigo do céu, o que que aconteceu aí, Rodrigo? Ah, mas eu posso repegar. Ah, mas eu posso repegar. Você tem que pegar. Ah, mas eu posso repegar. Foi repegar? É, peguei. Aí, aí, aí. O que que isso foi? Deixe de ferro. Foi tratamento. Fez tratamento no dente, ó. Beleza. Aí, pegou um dente ruim no meio, aí. Mas fazer o que, gente? Faz parte, né, galera? Pegou o dente aí. Mas você ganhou, ó. O importante é que você ganhou, ganhou o dinheiro. Tá com 238 de dinheiro agora. Eita, ah. Ah, esse daí é pra arrumar dente, né? Ai, Rodrigo do céu. Eu acho que não, tá? Ó, vai ali, só pra nos ver. Vamos ver. O que que ele faz? Vamos entender. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. A dentadura? Você colocou dente ruim lá. Não, eu deixei dente ou nada aqui, cara. Nossa, sabe o que tá ficando difícil? Tá um dente de ouro? É um dente de ouro. Um dente de ouro, velho. Ixi, Rodrigo, esse aqui, mãe, você ganhou. Mas vou ter que contar, viu? Não foi bom, não? Não. Foi bom, não? Vamos ver agora. Olha, tá contando com ele. Nossa, que detono que você fez. Fez, cara. Calma aí, aqui dá pra melhorar aqui. Vamos ver. E tratamento, ó, e bota ferro. Ah, ele bota ferro no dente. Ih, tem que ser aqui, ó. Hum, não tem jeito, né? Aqui, ó. Tá. Tratamento, acho que é melhor. Ih, mas aquele dente lá ficou podre. Ficou podre lá na frente, lá, ó. Mas o que, pai? Coitada, menininha, ficou com dente podre, cara. Olha lá. Ó, novo score. Novo recorde. Novo nível, é. Novo recorde. Muito bem, agora tem uma, uma... Isso aqui é uma escova mágica. Você não quis escova mágica porque tem que assistir vídeo. A gente não vai assistir vídeo, né? Exato. Não vai assistir vídeo hoje. Vamos lá. Cuidado com a Kari. Tratamento. Aqui, ó. Deixa tudo ver os dentinhos de feno. É. Nossa. Pronto, já estragou todo o seu tratamento, ó. Aqui, ó. Tem mais tratamento. Hum. Olha. A menininha ficou com dente de feno. Tem uns dentes de ouro, ó. É. Tá, valeu. É, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Vamos lá. O que você vai fazer? Comprei mais dentinho, daí eu já começo com mais. Mas eu não sei se vale a pena você fazer isso, não. Ah, ele tá pegando meus dentinhos, pai. É. Esse negócio, ele pega os dentes. É. Isso é bom ou é ruim, será? É ruim, porque daí ele vai pegar os dentinhos. Agora, deixa tudo de ferro. Esses dentes aí de ferro, acho que vale mais, né? Provavelmente, pai. Aqui, ó. O tratamento, ele é muito bom. Nossa, cuidado com os doces, os doces, ó. Hum, Rodrigo do céu, deu ruim, hein? Bem na hora que eu ia fazer o tratamento, ia deixar o mundo de dentinho. Ah, é. Bem na hora, cara. Hum, vamos ver agora. Não vale a pena você comprar uns dentes aqui. Não, né? Não, você tá gastando dinheiro à toa. Tá, beleza. Ai. Ai, tem duas escorrias. Não, tá mais agindo. Aí, cuidado. Aqui, ó, vamos fazer o tratamento agora. Você poderia depositar uma dentadura, eu acho. Porque ele fica muito grande esse trem aí, ó. A chance de um doce pegar o seu dente aí é grande, não é não? Ó. O tratamento. Oh! Ó, agora foi top. Ó. Ó, dentinho de ouro. Ó, ó. Vezes quatro. Caraca. Conseguimos. Galera, dessa vez foi boa. Vamos pra penúltima? Penúltima. Aqui, ó. Vamos passar para a escovinha. Vamos passar para a escovinha. Vamos passar para a escovinha. Escova. Escova. Aê. É, não vamos ir muito bem, mas, gente... Foi vezes três dessa vez. Agora vamos pra última. Pra última, então, Rodrigo. Depois da última você ainda vai jogar uma. Não, não vou, não. Não? Não. Vamos lá, Rodrigo. Ó, tem que ser limpinho. Não vem aqui, doce. Eu vou fazer o tratamento. Tá bom. Eu acho que vale muito mais. É, eu acho que vale mais o mesmo. Porque agora, ó, eu tô com um monte de dentinho de feno. Ah, gente. Eu não peguei aqui, sabe o quê, pai? Hum. Ia ficar muito grande a fila. Então, agora a gente escova. Faz o tratamento. Nossa, senhora. Ó, e esse é de ouro. Agora é de ouro, pai. Ó. Nossa. Vezes quatro e meio. Acho que é o recorde, né? Parou mesmo assim. Eu acho que esse foi o recorde. É o novo recorde, pai. É o novo recorde de hoje. Aí, agora você tá com 1858 de dinheiro. Você vai parar por aqui? Chega de tratamento dental? Sim. Chega de tratamento dental. Agora, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, deixa o like. Se inscreve no canal. Eu quero muito dente. Dente não, like. Dei muito like com os dentes, assim, ó. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com amigos. Você vai ver todos nós em outros canais. E tchau. Fui. Fui.